Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Asset Season Ports, aqui quem fala é o HCN, trazendo mais um box pra vocês. Esse encomendo aqui é 3 pistons básicos, se eu não me engano é 3 que eu comprei. Pelo frete, deixa eu dar uma olhada no rastreio aqui, suíça, e demorou seus incríveis 106 dias pra chegar. Antes, anteriormente já tinha possuído bastante desses fones aqui, é um fone muito bom, de entrada da Xiaomi, muito barato. Vou abrir ele aqui, fazer as primeiras impressões e review dele. Como já tenho, já posso dar minha opinião do que eu achei de tempo que eu utilizei ele. Paguei bem baratinho galera, vamos ver aqui a invoice, se foi isso mesmo, foi 3, é isso mesmo, 3 que eu paguei. Os fones são muito bons, é um fone de entrada da Xiaomi, como eu disse, mas que tem uma bela construção. Vamos abrir um dele aqui pra gente verificar. Se eu não me engano, acho que eu paguei R$14,00 com frete, cada fone desse aqui. Deixa eu abrir aqui e rasgar. Já mostro pra vocês. Vai ser um pouco delicado aqui galera, que abrir logo de vez é mais fácil. Pronto galera. Já tá aqui o fone. Vamos abrir o fone pra verificar. Como vocês podem ver, ele é bem grande. Esse aqui é a versão fresh. Entrada P2 dele. A construção dele como é que é. Então é uma bela construção. Tem algumas pessoas que não vão gostar dele, né, que eu já vou explicar. É um ponto negativo do fone, que ele não tem aqui o botão de retroceder e play, pause e volume, anexado aqui junto, né. Então as funções aqui, você pressionando ele, pressionando por 3 segundos ele retrocede a música, dá pausa. Mas é simples, muito simples mesmo. Pra acostumar com isso aqui é bem complicado. Hoje o fone tem uma bela construção de entrada, bem baratinho, muito bom. A nota se fosse pra mostrar pra vocês aqui, aqui não tem como eu dar, fazer um teste aqui pra vocês terem uma noção. Mas de 0 a 10, se fosse pra dar uma nota pra ele, dá uma nota do 7. Pelo preço, né, que é muito bom. Muito bom e barato. Pra quem tem aquele, que não quer pagar muito caro num fone do Brasil. Aqui no Brasil um fone parecido com ele, garanto que custa mais de 80 reais. E você paga menos de 20 reais em um fone desse aqui, muito bom. Essas são as primeiras impressões que fosse pra dar pro fone. Eu acharia que era questão aqui. Não é muito bom. O cabo dele não é flat, como a versão basic, né. Esse aqui é a fresh. E esse aqui pode ser que estraga com o tempo. A outra versão já tem uma construção melhor. Que é chatinho aqui. Quando você coloca no celular, ele fica pegando aqui. Pode ser que com o tempo ele estraga fácil. Então fica a dica aí, galera. Quando for comprar os fones, compra a outra versão, que é a basic. Essa aqui é muito boa, porém a outra tem uma durabilidade melhor e uma construção melhor em relação a esse aqui. Mas é um belo fone. Recomendo bastante. Esse aqui eu sempre deixo um fone desse pra poder... Sempre uma hora ou outra acaba quebrando esses fones simples que vêm nos celulares aqui do Brasil. E alguém vem procurar a gente. A gente pode presentear com um fone desse aqui. Muito barato e bom. Então fica a dica aí. Quem gostou do vídeo, dá aquele like. Não esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Espero que tenha gostado.